Música 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 Apois, obrigado, obrigado, obrigado. Ó, tudo bem. Juro, o grupo, as falas do mundo, o campeonato, a ser que, esse tipo de nação. Vamos começar, já, agora, 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 já, já. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Agora, agora, agora... Para mesmo atacar, agora. Agora já está aqui, assim, ó. É para orahamheira, avante salvador... É para o país daquele país Не toque nada não pra o país. Ele precisa desistir. Ele leva pra quando em casa foi mà cosa? Núte? Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado!